O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, assegura que dentro de pouco tempo, todas as instituições afetas ao Estado vão estar totalmente bancarizadas, incluindo a Comissão Nacional de Eleições. Recorde-se que a presidente da CNET tinha se posicionado contra a bancarização da instituição, mas o governante garantiu que este que está em processo de diálogo e negociação. Estamos com um bom diálogo com a Comissão Nacional de Eleições e também com as demais instituições. Estamos prestes a garantir 100% da bancarização, tem sido um esforço enorme nos últimos anos. Há poucos países a nível mundial que estão com esse nível de bancarização. Temos algumas entidades que, por razões várias, ainda não estão 100% bancarizadas. Estamos a trabalhar com o sentido de diálogo e de responsabilidade e com um bom diálogo com a Comissão Nacional de Eleições para que possamos garantir no futuro a bancarização 100% de todas as entidades que fazem parte do perímetro do Estado. É uma questão tranquila, normal, que estamos a gerir com responsabilidade e vamos chegar aqui a um bom resultado para o bem das instituições e para o bem do Cabo Verde, que vai permitir não só uma melhor gestão dos recursos financeiros do Estado, como é evidente, isso é importante, mas também uma grande articulação do ponto de vista dos fluxos financeiros entre o Governo, que gera as tesourias do Estado e as demais instituições que fazem parte do perímetro orçamental e do perímetro financeiro.